Eita minha gente, vocês já viram um novo post do Instagram da SPB falando sobre um tal do Orgulho IDEB e Orgulho DPB? O que é isso? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o IDPB é o Índice de Desenvolvimento da Educação da Paraíba, né João? É, eles começaram aqui na escola desde segunda-feira e vão até sexta-feira, preparação semanal para a mobilização do evento vai ocorrer no sábado. Que interessante! Na mobilização também vai ter várias coisas, vai ter o acolhimento super top, vai ter aulões com os professores, com oficinas e vai ter o simulado, né, que é a prova da avaliação dos alunos na escola. Fechou, hein? Eu vou, e vocês? Com certeza, eu não queria perder. Nós somos alunos desse maestro José Siquira de Conceição da Paraíba. Você que também é aluno da rede pública de ensino estadual, não deixe de comparecer no sábado, dia 14, para prestar a prova do IDEB e IDPB. É algo muito importante para a sua escola, para o Brasil e para a sua educação em futuro. Compareça, participe! Hashtag é no Google e da BBB!